O Vírus Cursinho tem uma super novidade para você, a turma básica para concursos. Prepare-se para ser aprovado no concurso dos seus sonhos com disciplinas base, como Direito Penal e Processo Penal, Direito Administrativo, Direito Constitucional e Língua Portuguesa. Parcelem até 5 vezes de R$ 110,00. Aula inaugural dia 26 de julho. Uma equipe de peso espera por você. Vírus Cursinho, 3422 0500. Obrigado.